Poco M3 Pro 5G, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro, Poco F3 e maltinha está instalada a confusão já te lancei estes 4 vídeos a dizer que são revolução ou que destruíram a concorrência smartphones incríveis um a seguir ao outro e eu só vejo os vossos comentários tráficos olhos para um lado, olhos para os outros a tentar perceber Tiago afinal qual é que eu compro pois é maltinha eu percebo a vossa confusão e por isso quis fazer este vídeo de hoje como se fosses um amigo em que estaríamos à conversa e eu aconselhar-te a dizer qual é que deves comprar e porquê então no vídeo de hoje vamos olhar para estes 4 smartphones não vamos muito ao detalhe porque isso seria muito aborrecido e tu já tens o vídeo de cada um deles então o que é que eu vou falar? vou-te falar dos 6 pilares mais importantes de cada um que são o ecrã, o som, a câmera, o desempenho e a bateria e depois também o exterior e os tais extras, vou só referir assim pelo ar sem entrar muito em detalhe porque isso vais poder ver depois no vídeo do smartphone que tu escolheres e então vamos começar pelo mais básico, vou-te dizer o que é que ele tem, o que é que ele faz para quem é que ele é aconselhado e depois saltando de preço em preço vou-te dizendo, olha mas se tu preferes a câmera então se calhar este aqui é melhor porque o outro não é tão bom ou se queres bateria ou se queres desempenho então vou-te falando dessas diferenças à medida que vamos subindo na escadinha do preço e tu vais logo adaptando as tuas necessidades e vais vendo qual é que será melhor para ti uma coisa eu quero deixar clara, não há resposta errada qualquer um que tu escolhas vais adorar pelo preço são mesmo smartphones incríveis mas agora queria ajudar-te a explicar um bocadinho melhor o que é que cada um tem porque depois há vantagens e desvantagens, eles vão subindo no preço mas não fica tudo melhor enfim, acho que vai ser um vídeo muito giro já sabes que vais ter os links na descrição com as características completas com os preços também atualizados, códigos de desconto exclusivos método de envio para não parar na alfândega e se vier de Espanha demora 24 horas para Portugal continental então há só boas razões para aproveitares estas promoções e eu já estou super entusiasmado para avançar com este vídeo por isso, roda a intro e vamos lá Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e por isso convidava-te já a deixares um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo que isso é mesmo importante e então, maltinha, destes 4 smartphones, qual é que tu escolhias e porquê? diz-me lá nos comentários, gostava mesmo de saber as vossas opiniões e o que é que tu mais valorizas num smartphone porque hoje vamos ver isso e qual é que vale mais a pena pelo preço de acordo com isso que tu mais valorizas então, logo para começar, vamos pegar pelo menos mais baratinho que é o Poco M3 Pro que é um smartphone extraordinário pelo preço e se estás a tentar gastar o mínimo possível então desta lista é um smartphone muito bom e começando então pelo ecrã que é aquilo que tu vais ver mais vezes temos um IPS LCD com resolução Full HD Plus porque ele é um bocadinho mais esticado, como todos tem uma taxa de refrescamento de 90 Hz e um brilho máximo de 500 nits por isso é um ecrã bastante razoável está produzido por um vidro Gorilla Glass 3 que é a parte da frente do telefone ele atrás é de plástico, para ser mais baratinho e depois em relação ao som tem apenas um altifalante que dentro desta categoria de preço pronto, não é o ideal mas continua a ser o mais comum deste preço em relação ao desempenho é muito bom temos um MediaTek Dimensity 700 5G por isso vai correr tudo o que tu quiseres não vai ser o mais rápido, claro mas com o processo de fabrico de 7 nanómetros vai conseguir poupar alguma bateria que já agora é de 5000 mAh com carregamento rápido de 18W por isso nada por aí além em termos de velocidade de carregamento mas a bateria é generosa até nem há nada comum dentro deste preço e não compromete assim tanto o peso o que é muito bom e depois por dentro temos o Android 11 e a MIUI 12 vai ter a MIUI 13 quando ela sair e a 14 em princípio também e o Android também vai ter mais de 2 anos de atualizações temos um armazenamento de 64 ou 128 GB e em termos de RAM vai para 4 ou 6 GB de RAM dependendo da versão e já agora falar que tem uma entrada micro SD para expandir o armazenamento que é o FS 2.2 portanto não é o armazenamento mais rápido mas está bastante ok e aquilo que também muitos perguntam são as câmaras esta é de 48 MP abertura de 1.8 no sensor principal claro e depois temos mais dois sensores um macro e outro de profundidade de 2 MP cada um a câmera de selfies é de 8 MP e posso dizer-te que por este preço os resultados da fotografia estão muito bem em termos de conectividade e etc temos o Wi-Fi AC ótimo Dual Band Bluetooth 5.1 GPS Galileo Glonass NFC porta de infravermelhos temos rádio leitor de impressões digitais de lado enfim é um smartphone simples bastante equilibrado e ótimo pelo preço não há escolha errada link na descrição agora imagina que tu queres dar o salto Tiago eu quero um desempenho ainda melhor quero um desempenho topo de gama não apenas média gama ok POCO X3 Pro não é muito mais caro e passa a ter então um Qualcomm Snapdragon 860 também 7 nm portanto vai ser mais rápido vai ser eficiente também e tem uma bateria de 5.160 mAh portanto a bateria é um bocadinho maior o processador gasta um bocadinho mais portanto em termos de autonomia vai ser idêntico e o carregamento rápido é de 33W em termos de câmaras são idênticas o sensor principal o macro e o de profundidade são iguais mas depois temos uma ultrawide de 8 megapixels e isso já vai fazer diferença num espaço mais apertado além de que grava vídeo a 4K ao passo que o M3 Pro fica-se apenas pelo Full HD e em termos de slow motion não tem nada de especial o POCO M3 Pro ao passo que o POCO X3 Pro consegue chegar até aos 960 frames por segundo em Full HD portanto em termos de vídeo é bastante superior aqui neste POCO X3 Pro exatamente por causa do processador que consegue processar mais informação em termos de ecrã temos um IPS LCD também à volta de 450 nits portanto muito parecido em relação ao POCO M3 Pro mesmo em termos de resolução mas tem 120 Hz de refresh rate e HDR10 além de que é um bocadinho maior de 6.7 polegadas portanto em termos de ecrã será ligeiramente superior aqui no POCO X3 Pro processador também apesar de ter o Android 11 e a MIUI 12 e em termos de atualizações há de ser idêntico o som também é superior porque tem dois altifalantes um em baixo e outro à frente então já estás a ver que ganha em muita coisa e se são aspectos que tu valorizas este X3 Pro pode ser uma melhor opção a câmera da selfies também é melhor passa a ser de 20 megapixels em vez de 8 e depois em termos de conectividade é idêntico temos Wi-Fi AC portanto aí é igual Bluetooth 5.0 em vez do 5.1 portanto não é tão bom temos GPS temos NFC temos porta infravermelhos temos rádio temos USB 2.0 temos leitor de impressões digitais de lado portanto basicamente este é para quem valoriza um ecrã ligeiramente melhor melhor desempenho e melhor câmera além de que temos IP53 é uma resistência ao pó e à água que é bem-vinda e aqui vem o salto mais complicado Redmi Note 10 Pro é mais caro no entanto não é melhor em tudo é pior em algumas coisas então vamos por partes ele é um smartphone ligeiramente mais leve e mais pequeno atenção ligeiramente porque o ecrã é igual 6.7 colocadas tanto no X3 Pro como no Redmi Note 10 Pro agora o Note 10 Pro tem uma bateria ligeiramente mais pequena de 5.020 mAh mas a autonomia pode subir ligeiramente porque temos um processador menos rápido que é o Snapdragon 732G por isso não é um topo de gama em média gama e num processo de fabrico de 8 nanómetros portanto claramente o processador do Poco X3 Pro é superior agora onde é que o Redmi Note 10 Pro ganha? porque é que ele é mais caro? exatamente porque temos um ecrã AMOLED de 120 Hz que consegue chegar aos 1200 nits de brilho mantendo o HDR10 por isso em termos de qualidade de imagem vai ser superior no Redmi Note 10 Pro se é um aspecto que valorizas o ecrã então Note 10 Pro temos dois altifalantes portanto para consumo multimédia é espetacular o processador vai conseguir facilmente reproduzir tudo o que tu quiseres jogos, aplicações vídeos, etc mas lá está não vai ser tão rápido como o Poco X3 Pro que até agora é o melhor dos três que falámos porque tem um processador topo de gama mas usa o smartphone mais para ver Netflix e etc então o Redmi Note 10 Pro está ótimo até porque tem também o Android 11 1012 vai ter dois anos de atualizações duas versões tem também um cartão micro SD para expandir o armazenamento que é de 64 ou 128 GB e a velocidade é o FS 2.2 portanto igual ao Poco M3 Pro mas não tão rápido como o Poco X3 Pro por isso esse é um pormenor que não referi porque queria fazer esta comparação dizer-te que em termos de armazenamento o Poco X3 Pro é o melhor dos três com 128 GB ou 256 GB portanto é o dobro do Note 10 Pro ou do Poco M3 Pro além de que tem o FS 3.1 portanto um armazenamento mais rápido claramente o desempenho é para o Poco X3 Pro mais rápido no processador mais rápido no armazenamento mais armazenamento a RAM vai dos 6 aos 8 GB de RAM aqui no Redmi Note 10 Pro também por isso o Note 10 Pro vai ser bom em termos de armazenamento mas o Poco X3 Pro vai ser melhor e o Poco M3 Pro é o que fica em terceiro lugar destes três por isso estás a ver que a escolha não é evidente e ainda por cima vamos falar da câmera que é de 108 MP sim ouviste bem é muita fruta é a melhor câmera dos três de longe podes ver resultados no vídeo que fiz e aconselho-te mesmo a ver o vídeo de cada um se ficares convencido com esta mini explicação que estou a fazer para saberes exatamente quais é que são as vantagens e as desvantagens e tudo o que faz cada um deles e depois o Note 10 Pro tem uma câmera secundária de 8 MP muito idêntica à do Poco X3 Pro tem um sensor macro de 5 MP portanto ligeiramente superior ao do Poco X3 Pro e M3 Pro e depois um sensor de profundidade de 2 MP tal como os dois smartphones anteriores em termos de vídeo grava a 4K e a câmera de selfies é de 16 MP já agora referi que os três têm a ligação de 3.5 mm o audio jack em termos de conectividade temos Wi-Fi AC temos Bluetooth 5.1 GPS Galileu GLONASS NFC infravermelho rádio portanto aqui é tudo igual até o leitor de impressões digitais de lado também o carregamento rápido é de 33W tal como no X3 Pro por isso se ficares confuso quem é que vai optar pelo Note 10 Pro e quem é que opta pelo X3 Pro X3 Pro melhor desempenho Note 10 Pro melhor câmera melhor ecrã e mais caro isso é que é pena mas é assim então estás a ver que quanto mais gastas não é necessariamente melhor para quem valoriza o desempenho está muito feliz com o X3 Pro agora vamos para o grande campeão Poco F3 portanto o mais caro de todos dizer-te que ele tem IP53 uma resistência ao pó e à água tal como o Note 10 Pro e o Poco X3 Pro portanto só o M3 é que não tem em termos de peso é idêntico ao Note 10 Pro o ecrã é muito idêntico também estamos a falar de um ecrã de 6.7 polegadas resolução Full HD Plus AMOLED 120Hz HDR10 Plus portanto ligeiramente superior ao HDR10 do Note 10 Pro 1300 nits ligeiramente superior aos 1200 do Note 10 Pro temos Gorilla Glass 5 a proteger o ecrã da frente tanto no Poco F3 como no Note 10 Pro ao contrário do Poco X3 Pro que tem um Gorilla Glass 6 é o melhor vidro de todos estes 4 smartphones que falámos não me perguntes porquê é o que é já agora eles são todos dual sim dão para dois números diferentes a funcionar em simultâneo e quase que davam todos para armazenamento externo se não fosse o Poco F3 que não tem a gavetinha para o cartão micro SD o que ele tem sim é um armazenamento base de 128 GB tal como o X3 Pro que é o dobro dos 64 GB onde começa o Note 10 Pro podes depois optar por uma versão de 256 GB de armazenamento que já passa dos 6 GB para os 8 GB de RAM e é o FS 3.1 portanto voltamos a ter um armazenamento super rápido como o Poco X3 Pro e o processador? ahá o F3 ganha com o Snapdragon 870 também com um processo de fabrico de 7 nanómetros por isso em termos de velocidade o F3 é o melhor destes todos temos Android 11 New i12.5 vai ser atualizado para a 13 e para a 14 o Android também vai ter o 12 e o 13 depois em termos de câmaras volta a ser igual ao Poco X3 Pro por isso sensor principal de 48 MP ultra wide de 8 e o sensor macro é de 5 MP portanto ele vai buscar o sensor macro ao Redmi Note 10 Pro e perde o sensor de profundidade de 2 MP que os outros 3 tinham por isso grande confusão aqui nas câmaras mas já vamos falar quem é que é o campeão de cada categoria ahá isso é que tu querias não é? depois a câmera de selfies é de 20 MP portanto volta a passar para a câmera do Poco X3 Pro temos áudio em cima e em baixo temos Wi-Fi 6 é o Wi-Fi mais rápido destes 4 já é o Wi-Fi do futuro que não deves ter em casa mas pronto fica preparado Bluetooth 5.1 tal como o Redmi Note 10 Pro portanto só o Poco X3 Pro é que tem Bluetooth 5.0 que não deve fazer grande diferença mas é bom referir temos Dual Band Glonass GPS Galileo portanto é o melhor em termos de localização teoricamente não tem ligação 3.5 mm do áudio é o único que não tem cuidado é isso que tu valorizas mais o leitor de impressões digitais continua a ser de lado por isso os 4 tem o leitor de impressões digitais de lado fast charge de 33 watts também como o X3 Pro e o Note 10 Pro se bem que este aqui tem Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3+. e a bateria passa a ser de 4520 mAh portanto é a bateria mais pequena de todos que parece não ficar muito comprometida ou seja o processador está eficiente mas é um pormenor a terem atenção e já agora é o único também que não tem rádio apesar de continuar a ter USB-C infravermelhos NFC e por isso é um smartphone muito completo e agora a grande conclusão que vocês queriam campeões por cada categoria portanto campeão do preço Poco M3 Pro não há dúvida aqui é esse campeão do ecrã Poco F3 campeão do desempenho Poco F3 campeão do som são os 3 idênticos o F3 X3 Pro e Redmi Note 10 Pro portanto o pior no som é o Poco M3 Pro se é isso que tu valorizas este é o único que tu não podes comprar se valorizas a câmera Redmi Note 10 Pro sem dúvida se valorizas a bateria este é difícil mas provavelmente o Note 10 Pro ou o M3 Pro se bem que o X3 Pro também não está nada mal e portanto no fundo é isto foi este assim um resumo destes 4 smartphones vê o vídeo de cada um deles para perceberes então quais é que são as vantagens e desvantagens de cada um mas é que aqui já ficas a saber os pontos fortes e fracos de cada um qual é que deve escolher cada coisa que tu valorizas e por isso diz-me nos comentários qual é que é essa categoria que tu mais valorizas gostava mesmo mesmo de saber e eu vejo-te no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo sobre como colocar o teu smartphone mais rápido poupares bateria etc etc vais adorar esta playlist até já tchau 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 Obrigado.